Bora, Paty! Não desça! Não desça! Manda por cima da perna aqui! Pisa por cima da perna! Bora, Paty! Tá ganhando! Tá ganhando, filho! Trajeita na guarda aí, Patrícia! Fica de frente pra ela! Fica de frente pra ela! Fica de frente pra ela! Boa, Paty! Continua! Vamos lá! Pisa por cima da perna! Tá ganhando! 50 segundos! Passa a cabeça aí, você cai no meia-guaca! Pé dentro do kimono! Pé dentro do kimono! Pé dentro do kimono! 40! Quarenta! Quintura! Boa, rapaz! Boa, rapaz! Boa, rapaz! E é isso, Juiz? Aêêêê! Boa, rapaz! Boa, rapaz! Mau o kimono, mau o kimono! É, Patrícia! Porra, porra, porra! Patrícia! 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 Porra! 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 30 segundos! Empurra a perna pra baixo! Empurra a perna dela aí! Empurra! Não perde a pegada da perna! Não perde essa pegada! Pisa por cima dela! Não perde a pegada! É, eu tenho certeza! Não porra! Não porra! Não porra! Não porra! Entrou por cima! Eu tenho uma R$100,000 corporea para fazer isso. Mas, eu acho que eu posso ir para o próximo. 7 minutos, corporea. 7 minutos! Boa! 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 Dilla White, Chilson Tocchi, Elisbine, Size 4, Nancy, Number Two, Red One! Boa! 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 Obrigado.